Dói e não é pouco. Não importa o motivo, um término, um luto, uma despedida ou uma falta dela, o tombo da vida, o fundo do poço, a falta de luz na caminhada, o desespero, quantos sentimentos bagunçados, quanta bagunça dentro de você. Um dia me disseram que a dor engana, que a dor faz com que a gente acredite que somos menores do que ela, que somos incapazes de vencê-la. Muitas vezes ela vem tão forte que nos faz parecer fracos, apáticos. Mas é bom não se deixar enganar. Tudo ao tempo e a ele toda espera e paciência.